O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com o programa Nossa Casa para a Sua Casa. E, claro, como vocês estão observando, eu estou no ateliê da nossa artista plástica, Sibeli Giostre. Hum, coisas lindas. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu e o Denis fizemos aqui no ateliê, as nossas obras de arte. Eu já mostrei para vocês os cachepôs que eu fiz em porcelana, já no meu estúdio, mas nós fizemos mais umas peças aqui. Então, estaremos mostrando para vocês no dia de hoje. Bom, nós teremos a doutora Josiane Saab Rao, mastologista, ginecologista e mastologista. Vamos falar um pouquinho a respeito do câncer de mama, preventivos e tudo mais, né? Tudo que diz respeito à mulher. E lembrando que não é só as mulheres que têm câncer de mama, os homens também têm. Claro que é menos que as mulheres, mas também tem, também acontece. Nós teremos a nossa culinária e, na sequência, teremos aí a Sibeli Giostre, artista plástica, fazendo uma petisqueira, mas é uma imagem do Papai Noel para vocês, lindo, lindo. Até eu estava comentando com ela, porque é uma petisqueira que está sempre, sempre em evidência, porque todos os anos, nós temos o Natal, não é? Então, se você pintar na porcelana um boneco de neve, também a petisqueira do Papai Noel, tudo isso estará, até mesmo um pinheirinho, que muita gente tem por costume de decorar o pinheiro de Natal, né? Então, gente, é isso. É o programa Nossa Casa no dia de hoje para vocês. Eu vou para o apoio cultural. Em nome de Cooperativa Se Crede, Quem Coopera Cresce, lembrando vocês da grande promoção da nossa cooperativa. Você já passou na Cooperativa Se Crede, já abriu uma caderneta de poupança, já pegou o seu número da sorte? E se você não fez ainda, mas também tem a poupança programada no mínimo de 12 meses? E lembrando que nós temos mais um sorteio ainda, 20 sorteios de 2 mil reais cada sorteio. E no dia 26 para o dia 27 vai acontecer o grande sorteio de meio milhão de reais. Isso mesmo. Muita gente tem comentado isso comigo. Tamires, dá tempo? Dá tempo sim. Vai rapidinho. Quem sabe, né? Você aí levar a sorte, né? De levar meio milhão de reais para casa. Torço por você. Eu vou para o apoio cultural. Volto já. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para a sua casa, uma completa variedade de cama e banho. Com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos. A casa da moda. Na Avenida Paraná, em Humuarama. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar. Doando valores em dinheiro que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz. Depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e Humuarama. Ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens. Mais variedade. Mais conforto. A melhor carne da cidade. Com produção própria. Produtos fresquinhos. Feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Santa Clara. Na Clínica Torajosiane Sabe Rao, ginecologista e mastologista. Vocês sabem muito bem que quando vem por aqui nós vamos falar sobre câncer de mama, né? E nós estamos no momento, o Morama Rosa, o Outubro Rosa. Agora não é só mês de outubro que nós temos que nos cuidar, né? É sempre. Então nós vamos conversar com a nossa mastologista, que hoje ela está na posição de mastologista. E nós vamos conversar a respeito da mamografia. Muitas mulheres falam assim, como que é a mamografia? É um remédio que toma? Como é que é feito? Então tudo isso. É a mesma coisa que uma quimioterapia. Muita gente fala assim, é uma máquina que fica ali injetando calor em cima, né? Do ferimento, não sei o que, né? Na região do câncer. Então muita gente já não sabe. É a mesma coisa que a mamografia. Então a partir de agora, a doutora Josiane Saab-Hau, nossa ginecologista e mastologista, estará respondendo então umas perguntinhas bem básicas para vocês. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem, tese espectadoras. Estamos aqui mais uma vez no Outubro Rosa. Verdade. Qual a importância? A gente vai começar mesmo para aquelas que nunca fizeram mamografia, tá? O que, para que serve uma mamografia? A mamografia é um raio-x das mamas, que serve para a gente ver se tem algum nódulo, algum caroço, alguma área de alteração que possa ser subjetivo de um câncer de mama. Agora, é 100% esse exame? A mamografia? Nada é 100%. A mamografia também não é 100%, mas hoje é o exame que nós mais utilizamos para fazer rastreamento de câncer de mama. Então, para algumas mamas ela é muito boa, para outras mamas ela é mais ou menos boa, mas nós não podemos deixar de fazer mamografia. Então, Tamir, boa menos boa seria o quê? Fazer um exame mais profundo, principalmente uma mama mais densa? Em mamas mais densas, nós utilizamos o ultrassom de mama como complemento da mamografia. Também não é só o ultrassom que nós fazemos, não. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Mamografia associado ao ultrassom de mama. Por que não só o ultrassom? Porque tem alguns tipos de tumores, de câncer, que tem microcalcificações e o ultrassom não pega microcalcificações. Então, quando nós queremos fazer rastreamento para câncer, nós fazemos mamografia e o ultrassom é um complemento da mamografia, principalmente nos casos de mamas densas. Agora, a partir de que momento que a mulher começa a procurar a fazer a sua mamografia? Lógico, para fazer a mamografia ela vai ter que passar para um ginecologista, né? Ou ela pode fazer por conta? Ela vai ter que passar por um ginecologista. O ginecologista vai solicitar a mamografia. Nós pedimos que se faça mamografia de rotina todos os anos, a partir dos 40 anos. Você não acha que é muito tarde? Mas o posto de saúde libera a partir dos 50 anos, Tamires. Hoje, o SUS está liberando mamografia a partir dos 50 anos até os 69. Antes dos 50, você só consegue fazer o exame se você tiver pedido médico. Então, essa é uma briga nossa com o SUS, porque o SUS só libera a partir dos 50 e nós queremos que faça a partir dos 40 anos. E até para algumas pacientes, antes dos 40 anos. Mas o SUS, se não tiver pedido médico, não é liberado. Então, resumindo, hoje nós fazemos mamografia a partir dos 40 anos, todo ano tem que ser feito. E para aquelas pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de mama, ou uma tia, ou uma irmã, ou a mãe, nós fazemos até antes dos 40 anos. Quando tem história. Quando tem história na família. Então, quer dizer que a mulher, antes dos 40 anos, então ela tem esses tipos de exames para fazer? Sim. Nós temos um terceiro exame, que seria a ressonância magnética das mamas. Mas esse exame também não pega a microcalcificação, então ele não é melhor do que a mamografia. E quando nós fazemos ressonância? Nós fazemos ressonância para avaliar prótese mamária. É o melhor exame para avaliar prótese, é a ressonância. Ou para aquelas pacientes onde nós já temos o câncer e nós não queremos tirar a mama inteira. Nós queremos tirar só uma parte. Daí nós podemos fazer uma ressonância para ver o restante da mama que vai ficar lá. Agora, se tem o câncer na mama, se tirar só uma parte, não corre o risco também de ficar em alguma raizinha que nós falamos? Mas toda vez que nós deixamos uma parte da mama, essa mama restante é feita radioterapia. Então, se ficou uma celulazinha lá que escapou, que está bem distante do tumor, a radioterapia vai queimar. Então, nós temos a mesma segurança de tirar uma parte da mama e fazer a radioterapia do que tirar a mama inteira. Muitas mulheres até que fazem a mamografia, elas falam que é bom que se tivesse uma forma menos dolorida de se fazer a mamografia. Que eu acho até que é bem suportável. Eu acho que é bem suportável fazer a mamografia. Mas tem gente que tem pavor de dor, né? Mas, na verdade, é o psicológico da paciente funcionando. Porque alguém falou para ela que doeu. Ela não vai com a cabeça. A sensibilidade de dor dela não é igual. Ela vai lá, faz o exame e não sente nada. Então, é uma dor assim. Dói um pouquinho? Dói um pouquinho na hora que o aparelho dá uma apertadinha. Mas é uma dor suportável. Dá para fazer mamografia todo ano sem problemas. Agora, vamos imaginar que essa mulher vai fazer mamografia. Claro que vai para o aparelho e vai fazer o exame. Vai fazer a sua mamografia. Se caso ela tiver algum nódulo na mama, isso não venha a piorar? Não, de forma alguma. Não piora nem a mamografia, nem a punção, nem as biópsias, nem o ultrassom. Nada disso piora o nódulo que ela já tenha. A partir do momento que ela está na máquina ali para fazer a sua mamografia e é constatado algum nódulo, ali ela já faz o agulhamento? Ou não? O agulhamento nós fazemos quando nós queremos operar a paciente. Antes disso, nós queremos fazer biópsia. Biópsia não precisa de agulhamento. Então, a biópsia nós fazemos em consultório mesmo. Tem que ter um aparelho especial para ser feito biópsia. Onde nós vamos lá e retiramos vários pedacinhos da mama. Mas pode ser feito no mesmo dia da mamografia, sim. Porque teve mulheres que fez a sua mamografia e o médico viu alguma coisa suspeita e foi feito agulhamento na hora da mamografia. Por isso que eu estou te perguntando. Porque se isso existe, se é aconselhado ou não aconselhável. Agulhamento é você colocar uma agulha num tumor que você quer retirar através de cirurgia. Isso é agulhamento. Se você faz a mamografia parecer um nódulo, você pode fazer uma retirada de vários pedacinhos desse nódulo através da biópsia. Então, pode ser feito? Pode, pode ser feito. Mas não agulhamento. Agulhamento sempre é pré-cirurgia. Agora, muitas histórias de câncer. Não só com mulheres, mas com os homens também é câncer de pâncreas, de baço. Temos acompanhado muito hoje mesmo falecer duas pessoas com câncer. Um de pâncreas e outro de baço. Pessoas conhecidas no meio artístico. E pessoas que, eu falo assim, 72 anos não são pessoas já de idade. Hoje as pessoas vivem muito mais. O câncer tem aumentado de ano para ano? Tem aumentado em uma proporção exorbitante. Então, o número de casos tem sido maiores. Mesmo porque, como você acabou de falar, nós vivemos mais tempo. Então, as pacientes mais velhas vão ter uma maior chance de ter o câncer. Principalmente o câncer de mama. E nós temos também casos em pacientes muito mais jovens do que nós tínhamos antes. Então, antes raramente se via um câncer de mama antes dos 40 anos. E hoje nós já temos um alto índice de pacientes com câncer antes dos 40 anos. Por isso que eu acho que é tarde para você iniciar com os 40 anos. Bom se fosse um pouquinho mais cedo. Bom se fosse, mas o governo não pensa assim. O governo não tem esse pensamento. Pois é. O que as mulheres pensam, o governo não pensa. O nosso pensamento, o meu sempre foi. Agora, tem como, doutora Josiane, as mulheres prevenirem o câncer? Existe um meio ou meios? Existe. Não existe um remédio para se tomar. Ah, vou tomar o remédio e não vou ter câncer. Mas qual é a diferença? Existem algumas medidas que nós temos que adotar no nosso dia a dia, para que nós tenhamos uma menor chance de desenvolver o câncer de mama. Então, o que nós temos que fazer? Uma dieta pobre em gorduras. Então, uma dieta bastante equilibrada. rica em fibras, vegetais, frutas, desde que não tenham sido usados agrotóxicos na produção de frutas, legumes e verduras. Então, assim, por que que muitas pacientes... O que nós estamos falando? Ah, tem aumentado. Será que mesmo aquela paciente que come pouca gordura, que está comendo bastante fibra, fruta, verdura, legumes, de que forma esses legumes, frutas e verduras estão sendo produzidos? O que que tem sido usado na produção dessas substâncias? E como saber? E como saber? Se até esses dias nós vimos, né, produtos orgânicos que na verdade não eram orgânicos. Que decepção. Que decepção. Então, retomando, nós temos que ter uma dieta pobre em gordura, rica em fibras, frutas, verduras e legumes e não podemos fazer o uso indiscriminado de reposição hormonal. Não que o hormônio vai dar câncer, mas quem faz o uso de reposição hormonal indiscriminada pode fazer uma célula de câncer que está lá quietinha, que nunca vai crescer, o hormônio pode ir lá e fazer ela crescer. Então, temos que tomar cuidado com isso também. A reposição hormonal, na verdade, é bem discutida, né? Bem discutida. E manter uma atividade física. Nem que não seja diária, mas que seja feita duas, três vezes por semana tem que ser feito. Diz que pessoas, assim, nervosas, estressadas ou coisa assim, elas podem também desencadear o câncer. Isso procede? Procede. Procede. Nós temos que o câncer geralmente incide ou volta naquelas pacientes que têm um psicológico mais abalado. As pacientes mais ansiosas, mais depressivas, têm uma tendência a fazer com que desenvolva o câncer com mais facilidade ou aquelas que já tiveram o câncer podem ter uma volta desse tumor por uma deficiência psicológica. Então, tem relação sim. É porque eu vi uma palestra a respeito do assunto. Eu gosto sempre de assistir matéria sobre saúde e ouvi esse comentário. Por isso, até eu estou falando com você. Vou levar isso para a doutora Josiane. Ela vai saber responder também, com certeza, que ela está sempre bem informada a respeito do assunto. Agora, a partir do momento, nós já conversamos sempre a respeito disso. Nós temos muitas mulheres aqui na cidade que tiveram que fazer a retirada da mama, né? E como que fica? Depois que ela retira a mama, quanto tempo leva para reconstituí-la? E não sei também se é todas, né? E se elas querem também. A maioria das mulheres querem reconstituir. Então, nós temos dois tempos de reconstituição. Ou, na hora que nós tiramos a mama, quando retira o tumor, que é chamado de reconstrução imediata, você retira o tumor, retira a mama e já reconstrói outra mama no lugar. Ou, se não for feito isso, vai ser feito o quê? A retirada da mama. Ela passará pelo processo de quimioterapia ou radioterapia ou os dois. E nós vamos reconstruir uma nova mama depois de dois anos que se terminar o tratamento. Agora, a respeito da quimioterapia e radioterapia, qual que é mais agressivo? São dois métodos com funções diferentes. A quimioterapia, você vai estar lá deitada e vai entrar uma medicação na sua veia. No dia, você não sente nada. A quimioterapia serve para pegar alguma célula do tumor que esteja circulando pelo corpo. E, dois a três dias depois, você vai sentir um pouco de mal-estar. Paranáuseas, dor de cabeça, fraqueza, para algumas pacientes. Tem pacientes que não sentem nada. E, se sentir esses sintomas, tem a medicação a ser feita. Isso é quimioterapia. A radioterapia, você vai ficar deitada e vai passar um aparelho sobre o seu corpo, enquanto você estiver no hospital. Esse aparelho vai emitir radiação só em cima de onde estava o tumor. Então, é para fazer o quê? Para qualquer célula que tenha ficado lá do tumor, a radioterapia vai matar. Radioterapia, você não passa mal. O que pode acontecer é queimar um pouquinho a pele do local. Mas, também nós temos cremes que são usados para evitar essas queimaduras. Então, a radioterapia é como se fosse um complemento da quimioterapia? A radioterapia e a quimioterapia são complementos do tratamento do câncer. Independente de qual tipo de câncer. Elas são complementares. Eu estava observando também na TV essa semana, porque agora no mês de outubro você fala muito a respeito. Eu vi uma fábrica em Curitiba produzindo, fabricando o sutiã para as mulheres que tiram a mama. Eu achei muito lindo, gente. Sério, muitos voluntários ganham o tecido. As mulheres que costuram são voluntárias. E eu achei muito bonito. Agora, elas também têm essa opção. Elas falam assim, na frente do espelho, eu me olho no espelho, eu vejo que eu não tenho. Mas a partir do momento que eu coloco o sutiã, que tem um enchimento especial, mas é bem bonito, não é feio não. E coloco a minha roupa, eu me sinto muito bem, estou inteira. Assim, a presença da mama é uma valorização feminina, um sinal de sensualidade, de feminilidade. Então, todas nós. Ninguém quer ficar sem a mama. Então, mesmo aquelas pacientes que não fazem a reconstrução, elas usam uma prótese externa, que é aquela prótese que nós colocamos dentro do sutiã, que dá uma... que mantém a autoestima da paciente. Isso é muito importante e isso conta muito no acompanhamento psicológico depois. Muito bem, acho. Bom, eu vou deixar você à vontade agora para você deixar aquele recado aí para todas as mulheres. Eu também estava observando que tem aparecido uns homens também com câncer de mama. A cada 100 mulheres com câncer de mama, nós temos um homem com câncer de mama. É bem menos, né? É bem menos, mas é um resultado positivo. Então, homem tem câncer de mama? Tem. 1% dos casos de câncer de mama vão ser em homens. Ele é mais agressivo? Ele é mais agressivo porque quando o tumor aparece, ele já está muito perto da pele, muito perto das costelas. Então, ele pode se alastrar com mais facilidade. Por isso que nós consideramos ele mais agressivo. E também o tratamento é igualzinho da mulher, não é diferente? Da mesma forma, retiramos, quimioterapia, radioterapia. Quando nós queremos avaliar se é um nódulo ou não, o homem também faz mamografia, também faz ultrassom de mama, tudo da mesma forma. Então, vamos deixar aquele conselho, aquele recado para as mulheres que também quando ficam sabendo que tem câncer, parece que o mundo acabou. Eu estava conversando com uma pessoa que já passou por câncer de mama, ela falou assim, nossa, quando falaram assim, você está com câncer, os exames aqui estão acusando que você está com câncer. Diz que a primeira coisa que ela se viu foi no caixão. É. Então, vamos lá para o nosso recado do ano. O pior dia do tratamento do câncer de mama, que eu sempre falo para as minhas pacientes e todas concordam comigo, é o dia que recebe o diagnóstico. Ó, o seu tumor deu positivo. No dia do resultado da biópsia, né? Antes de operar, antes de quimioterapia, antes de radioterapia. Depois daquele dia, a paciente tem força para passar por qualquer tipo de tratamento. Ela não liga de ser operada, ela não liga da quimioterapia, da radioterapia. O importante é que ela quer estar bem. Então, hoje nós temos a maioria das pacientes muito bem. Tem que tratar. Câncer de mama tem cura? Tem, desde que você faça o tratamento. Por que nós queremos que faça mamografia todo ano? E esse é o objetivo da nossa campanha do Outubro Rosa. Porque se você fizer mamografia todo ano, você vai pegar o câncer bem no comecinho. E quanto menor ele estiver, mais chance de cura você vai ter. Então, essa campanha não é para a gente se aparecer, não é para ficar só na mídia. É para você ter a consciência de que você tem que fazer o seu autoexame e a sua mamografia. Então, vamos aumentar esse índice de mamografias e vamos diminuir a nossa incidência de mortalidade por câncer de mama. A campanha não vai fazer com que tenha menos casos. A campanha vai fazer com que mais pacientes estejam curadas. Então, você fazendo a sua mamografia todo ano, você vai pegar o tumor bem pequenininho, vai vir, nós vamos te tratar e você vai ficar curada. Por isso, meninas, mamografia todo ano. Espero vocês. Beijos. Bom, vocês já acompanharam a primeira parte do programa Nossa Casa. Sempre muito importante as informações, a doutora Josiane. Ela que é palestrante, chega essa época, ela tem palestras em empresas, hospitais, até mesmo em clínicas. Então, se cuidem. Tá, mulheres, minhas amigas queridas? Eu vou para o apoio cultural em nome de Supermercados Planalto. Cooperativa Secred, quem coopera cresce. Casa Matos, Matos Decor. Sibeli Giostre, artista plástica. Sempre conosco. E também o Hospital da Norospar. Beneficiência, gente. É um hospital beneficente de saúde noroeste do Paraná. Norospar. Conosco também, sempre fazendo a diferença na minha cozinha, na minha dispensa, na sua dispensa. Supermercados Planalto. É os produtos Sara, gente. Que faz a diferença na minha casa. Pode fazer na sua também. Eu vou para o apoio e volto já. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens. Mais variedade. Mais conforto. A melhor carne da cidade. Com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Neste final de ano, o mercado de trabalho oferece oportunidades para quem procura uma colocação. Venha para o Senac e garanta as melhores vagas. Confira toda a programação dos cursos através do site www.pr.senac.br. As inscrições estão abertas para os cursos de culinária brasileira, italiana, japonesa, salgados para confeitaria, confeitaria fina e churrasco. O Senac conta com instrutores atualizados, material didático próprio, salas climatizadas. Tudo para que você possa se qualificar e se destacar no mercado de trabalho. Como está seu currículo? Valorize ele e venha para o Senac. Avenida Duque de Caxias, 5238, ao lado do Sesc. Mais informações, 3621-5700. Senac, você faz e sua vida muda. Música 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha e hoje nós vamos fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que muita gente pede. E claro, nessa receita é do Denis. Ele foi para São Paulo esses dias, ele ficou lá 10 dias. E 10 dias ele fez 4 bolos de cenoura. Esse bolo de cenoura faz o maior sucesso. E então nós vamos fazer esse bolo de cenoura que é a receita do Denis, né? Vamos começando então, claro, que é líquido. Óleo, porque a cenoura vai, nós vamos ter que bater ela e como ela é muito dura, então nós vamos colocar um líquido aqui para dar uma ajudadinha. Vamos colocar os ovos, vai 4 ovos ligeiramente batidos. E vamos colocar a nossa cenoura. O açúcar vai junto aqui já? Vai? Então vamos pôr o açúcar também. Eu vou fazer do jeitinho dele, tá? Eu também sei fazer o bolo de cenoura. Eu sei fazer, eu gosto de fazer bolo de cenoura com um pouquinho de milharina, essas coisas assim. Fica uma delícia também, dá um resultado muito bom. Mas eu vou fazer do jeitinho dele. Agora vamos bater bem batidinho, né gente? Batidinho. Agora nós vamos passar ele para cá. Porque fica bem líquido, né? Aqui nós vamos colocar outros ingredientes. Porque a cenoura não tem como você bater na mão. Tem gente, eu já vi que faz bolo de cenoura, ela dá uma pré-cozida na cenoura, né? Dá uma cozinhadinha e depois ela coloca o... Ela tritura. Mas eu acho legal assim. Acho que fica muito bom. Agora aqui, né? Agora aqui vai nossa farinha de trigo. Descolocando. Devagarinho. Gente, eu não peneirei essa farinha de trigo. Deveia ser peneirada, tá? Porque daí, ela não faz bolinha fácil, não. Gente, eu sempre falo o seguinte. Depende de forno pra forno. Tem forno que demora mais, né? 880 graus, viu, gente? Não vão aí colocar... Às vezes, muito alto, que daí o bolo queima e não assa. Então, você tem que ter todo esse... Esse jeitinho aí pra fazer o bolo. Agora, ele vai pro forno. Eu vou mostrar ele pronto. Mas nós temos... Eu já estou com a chocolatada dos A.L. aqui. Que é o próprio pra fazer bolo e cobertura. E já o leite condensado. Que eu vou fazer a cobertura daqui a pouquinho. Nós vamos esperar ele ficar prontinho. E depois, vamos fazer a cobertura. Porque se você faz durante o... Enquanto o bolo está assando, o que que acontece? A cobertura não fica a mesma coisa, tá? Não fica. Então, tem que esperar o bolo assar. Enquanto ele vai esfriando um pouquinho, a gente faz a cobertura. Beleza, gente? Vai pro forno, então? 40, 45 ou 50 minutos. Depende de forno pra forno. Beleza? Já estou colocando o leite condensado. Pra ficar um bolo com bastante cobertura, tá? Eu esqueci de fazer os furinhos no meu bolo. Ele já está esfriando. Fazer os furinhos pra cobertura entrar. Fica muito gostoso. Achocolatados AL. Três colheres. E agora, o segredinho. O Denis falou que é mexer sempre. Pra não deixar queimar. Tá? Hum, esse achocolatado tem um cheirinho tão gostoso. E é bem conta, viu, minha amiga? Você que faz as suas culinárias aí, você pode utilizar sem medo. Porque é muito bom. Quanto tempo, Denis? Mais ou menos? Encorpou. Engrossou um pouquinho. Daí já está bom. E quanto mais você vai mexendo, o chocolate vai se integrando ao leite condensado. Ele vai ficando mais escurinho. Você pode observar. É como se você colocasse o chocolate no leite. Ele vai... Você vai mexendo, mexendo, até ele dissolver, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Você viu? Tava bem branquinho, né? Aqui você vai mexendo. Achocolatados AL, gente. É tudo de bom. Se há uma das coisas que eu gostei muito dos lançamentos das AL, foi esse chocolate. Espetacular. Vale a pena. Tá? Vale a pena mesmo. Pra ter paciência, não parar de mexer. Beleza? Até que se integre bem os dois ingredientes pra ficar bom. As bolinhas de chocolate. Bem que as bolinhas de chocolate não fica nada ruim, né? E você vai mexendo. Vai mexendo, paciência. Ó, dessa forma aqui que está pronto. Observou? Então, agora, vamos cobrir nosso bolo. Já furamos. O dele já furou. Eu, com a minha luvinha aqui de silicone. Vamos colocar. E espalhar sobre o bolo. Essa aqui é uma cobertura. De leite condensado com achocolatados AL. E, gente, isso aqui não fica aquela cobertura líquida que nós costumamos fazer, tá? Isso aqui, ela é mais firme e saborosa. Imagina, tudo que se faz com leite condensado é saboroso, né? Olha só que lindeza de cobertura. Gente, como que a gente vai fazer dieta desse jeito, né? Tem condição, gente? Tem condição? Então, leva, traz. Olha só. Deixa eu pegar aqui a mulher, pra tirar esse excesso. Quem gosta de uma boa cobertura e consistente, está aqui. Quando ele falou, se quiser diminuir o achocolatado também, você pode diminuir, viu? Fica a teu critério, porque ele, como gosta bastante de cobertura, né? E os amigos lá de São Paulo. Então, as netas, as netas que adoram esse bolo do vô. Então, muito gostoso, gente. Está aqui a nossa dica de hoje. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Zaelle pra vocês. É claro que agora eu vou tirar um pedacinho, está quente ainda, mas eu vou experimentar. Gente, esse bolo aqui ficou espetacular. Se você está vendo aí, ó. Um bolo bem macio. Muito bom. Cobertura, então, nem se fala, né? Isso é hora, gente, da gente comer um bolo desse? Me diga. Hum! 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 Eu prometo que só vou comer esse pedacinho que eu coloquei na boca. Espetacular, gente. Muito bom mesmo. Não posso fazer em casa, vale a pena. Michel Caetano, editor do programa Nossa Casa. Agora é com você, meu amigo. Você vai passar essa delícia pros amigos de casa. É muito gostoso. É com você. É com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho. Com estampas coordenadas que valorizam seu lar. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Humoarama. E a promoção. Quando o V poupou, quando o V ganhou do CICRED, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha. Para os nossos associados e também para os nossos poupadores. Então a cada 100 reais depositado na conta poupança, ganha um número da sorte. E fazer uma poupança programada de pelo menos 100 reais por mês, ganha dois números da sorte. Então continuamos com 20 prêmios mensais de 2 mil reais. E no dia 29 de outubro, há o prêmio maior que é de 500 mil reais. Venha para o CICRED. Venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro. E ainda ter esse atrativo de ganhar, de ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar. Doando valores em dinheiro, que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz. Depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama. Ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens. Mais variedade. Mais conforto. A melhor carne da cidade. Com produção própria. Produtos fresquinhos. Feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Neste final de ano, o mercado de trabalho oferece oportunidades para quem procura uma colocação. Venha para o Senac e garanta as melhores vagas. Confira toda a programação dos cursos através do site www.pr.senac.br As inscrições estão abertas para os cursos de culinária brasileira, italiana, japonesa, salgados para confeitaria, confeitaria fina e churrasco. O Senac conta com instrutores atualizados, material didático próprio, salas climatizadas, tudo para que você possa se qualificar e se destacar no mercado de trabalho. Como está seu currículo? Valorize ele e venha para o Senac. Avenida Duque de Caxias, 5238, ao lado do SESC. Mais informações, 3621-5700. Senac, você faz e sua vida muda. Olá pessoal, tudo bem com você? Já estou com Sibeli Gióster, a nossa artista plástica de todas as terças-feiras. Já concluímos o prato italiano, vocês já observaram que ficou lindo, ficou maravilhoso. Falar em prato lindo e maravilhoso, vocês imaginam como é que ficou as minhas peças. Bom, eu tenho que pedir permissão para ela, se dá para a gente mostrar no dia de hoje. Se der, eu mostro. Mas hoje nós estamos aqui com a Sibeli, porque eu não sei o que ela está planejando para o dia de hoje. Não sei se ela vai concluir hoje, mas se não concluir, pode ficar tranquila que na próxima aula a gente mostra concluído, tá bom? Tudo bem, Sibeli? Tudo, Yane. Então tá bom. O que você vai fazer hoje? Estou vendo que você está com a pecinha aqui toda diferenciada. Hoje nós começamos, já estamos chegando perto do Natal e as alunas começaram a pedir trabalhos natalinos. Então hoje a gente vai ensinar essas petisqueirinhas, elas são de cerâmica. São super práticas, podem ir para micro-ondas. Gente, petisqueira. Máxima de lava-louça. Olha só. Então nós vamos ensinar hoje essas petisqueirinhas de Natal. Elas podem ser feitas também, de várias cores, xadrezinho. Aí vai da criatividade, né? A gente vai mostrar uma tradicionalzinha como essas aqui, mas o pessoal tem inventado bastante coisa bonita. Depois daí no final do programa você mostra as pecinhas de Natal prontas. Ah, que lindo, que criatividade, gente. Muito bom. Ô, Sibeli, eu tenho observado que muitas pessoas já estão procurando peças, né, para presentear no final do ano. E tem gente que dá um amigo secreto mais chique também, né? Depende da família ou depende da empresa, que eles não colocam valores. Então aqui eu acho que se encontra meio de tudo, né, para presentear alguém. É, você veja, essas pecinhas, elas para serem feitas aqui no ateliê, uma pecinha dessa é 20 reais. E ela pronta, nós vendemos ela a 55, 60. Então, para aluno, para aluno fazer um presente, é onde que a gente compra hoje, né, Tamir? Verdade. Porque ela fica, a qualidade dela, ela fica excelente, né? Vai para o forno, tudo, eu acho ainda muito em conta, porque... E é uma, para 20 reais hoje, você, que presente que você compra? Verdade. Não, não tem, né? Não tem nada nesse valor. Então ela, a cerâmica é muito prática. Então tem desde um presente baratinho de 20 reais, até um prato mais elaborado, uma peça mais elaborada. Aí vai, o preço vai variar de acordo com o trabalho, né? Verdade, verdade. Gente, olha, mas é espetacular. Então se eu fosse você, entraria em contato. Vamos deixar já um telefone, Sibeli? Pode ser. Para alguém que queira entrar em contato. Você que está construindo, você que está reformando, está com aquela sala lindíssima, né? Você quer pôr uma peça lá? Aquela peça que vai fazer diferença na sua sala, na sua sala de jantar, coisa parecida. Uma sala de visitas. Então, gente, tudo isso vocês encontram por aqui. Vamos deixar o telefone? Isso, pode ser no 9807-6083 ou no fixo 3624-8607. E a gente faz as peças sobre encomenda também. Então, uma determinada cor. Hoje você estava falando até de uma peça amarela, né? Amo. Em um determinado ambiente. Então nós fazemos também. Às vezes a pessoa tem uma ideia, né? Ela quer uma determinada coisa, a gente executa. Gente, executa mesmo. Porque essa aqui é uma artista plástica nata. Tudo que você desejar é só entrar em contato, fazer uma visita. Eu quero mandar um beijo, um abraço para muitas mulheres. Fala assim, gente, nós nos realizamos nas terças-feiras com a aula da Sibeli. Então logo tem umas pessoinhas, mulheres que vão entrar em contato já com você. Porque estão amando, amando, amando o que você faz. Que bom. Bom, então vamos começar, gente. Tudo de pertinho para que vocês possam observar a técnica da forma que ela usa, os pincéis que ela usa. Para você ver tudo na peça, nos finalmente. Tudo que ela faz no passo a passo. Daí, quando chegar ao final da peça, você fala assim, nossa, aquilo que ela fez que nem parecia as cores ficou assim. Então, nós vamos começar. Então é aquela pecinha de cerâmica que a gente já conhece. A gente faz uma limpeza prévia nela, né? Com a lixa sempre em movimento circular para não marcar a pecinha. Ela vai ficar bem lisinha. Então aqui eu já dei um comecinho para adiantar. Mas nós vamos fazer desde o início juntos para ver como é que funciona. Então aqui o Papai Noel nós vamos fazer toda essa área branca. A gente vai pegar um pincel de cerda macia, mais compridinho, um pouquinho maior, porque não tem muito detalhe. Nós vamos usar o branco, que é a tinta para cerâmica, corante para cerâmica. E vamos trabalhar com o pincel macio, a pincelada leve, puxando todo, passando pelos cantinhos, mas sem arrastar, sem pressionar o pincel. Essa tinta aí que vai dar o brilho na peça? Isso, essa tinta que fica aquele... dá aquele efeito também. Eles misturam com a outra cor para fazer a sombra, porque o esmalte não faz isso. Só o corante que faz isso. O esmalte já vai dar o brilho direto e o corante não. O corante vai fazer a primeira coloração para depois a gente passar o acabamento em cima dele para dar o brilhante. Mas a cor é o corante que fixa. Então, por exemplo, aqui nós vamos usar o corante branco. Você vai ver que à medida que ele vai secando, a peça fica escura, umedece. À medida que ela vai secando, ela já vai embranquecer, ó. É verdade. Então é quase que automático. A cerâmica tem isso. Ela é muito rápida, porque é porosa. A tinta toda puxa, vai puxando e já vai entrando dentro da cerâmica e já vai ficando a cor que deve ficar, né? Finalmente. Só que o brilho é só com a queima. Ela só vai aparecer a cor. Olha lá como ele vai começar a secar e quase que automaticamente ele já vai ficando branquinho. Então nós passamos a primeira mão e já está secando esse pedaço. Seca rápido? Rapidinho. Não precisa esperar, porque ela já está secando. Vamos na segunda já de cara, ó. Em cima do que já está mais seco. E não tem ali o sentido único de pincel, de pincelada. Não, aqui não. Aqui o inteiro é o fundo branco, então eu posso trabalhar com o pincel numa direção e trocar para outra sem problema nenhum. Bom, então nós fizemos todo o branco, passamos a segunda mão até o final aqui. Vocês estão vendo que já está secando e nós já vamos trabalhar com a sombra. Agora, como é fundo, a gente usa um pincelzinho chato, macio. Agora a gente vai trabalhar com a sombra. Então eu não posso mais usar esse pincel, eu preciso mudar de pincel. Então eu vou usar esse pincel round, esse pincel arredondado, que é para fazer esse efeito, o efeito que a gente quer dar de sombra. Então ali nós vamos usar o fundo branco e vamos usar o azul claro para fazer a sombra na parte mais funda da peça. Onde for mais afundado. Então eu vou tirar com cuidado aqui bem pouquinho, porque eu preciso amolecer, essa tinta tem que estar bem aguadinha. limpei o meu pincel, encostei ele no papel, tirei o excesso da água, passar a lateral do pincel na tinta e vou com essa lateral do pincel fazer a marcação que eu quero. É um contorno, né? É. Vou na água e vou esfumaçar para ficar, como meu fundo é branco aqui, se a gente tivesse outra cor de fundo, a gente poderia daí fazer a carga dupla com outro tom de tinta. Mas aqui não é necessário, porque o meu fundo é branco. Então eu vou trabalhar com o azul claro, para dar esse efeito aqui. Aguadinho sempre. À medida que ele vai secando, ele vai aparecendo mais. Pode ser uma parte mais azul, uma menos, mais clara, mais escura. Aí cada um cria do seu jeito, né? Vamos de novo para o pincel chato, porque a gente aqui não quer fazer um efeito. Nós vamos trabalhar com a cor com o fundo. Eu vou trocar o pincel de fundo, porque esse pincel está meio grande para a nossa listinha aqui. Vou trocar por um pincel também maciozinho, quadradinho e mais maior. Então a primeira mão do verde lá na listinha. Ela puxa, ela já vai secando. A primeira mão bem ligeirinha a gente faz, a segunda a gente já vai mais devagar, fazendo os cantinhos. A touca desse Papai Noel é listada. Bonito. É um destaque. É mais moderninho esse Papai Noel. E a peça depois de pronto fica linda, né? Fica. Aliás, está super cheio de peças lindas aqui, né? Graças a Deus. Os alunos aqui são talentosos. Um está mais talentoso que o outro. É por causa da professora, né? Na segunda mão a gente já pode pegar um pincel mais fino para fazer esse acabamentinho de canto aqui. Facilita, porque daí eu já vou puxar ele uma vez só e já dei o meu acabamento. Sempre vira a peça em sentido contrário para você ver. Sempre quando você vira, você vai ver aonde ficou sem pintar. Aonde precisa... Quando eu vira a parte. Então eu vou fechar aqui, ó. Já deu o contorno, na verdade. Ó, pronto. Certinho. Fiz o contorno, vou passar a minha segunda mão só no meinho, que ficou sem. Muito bonito. E são as cores do Natal, né? Verde, vermelho, periânico. A cerâmica queimada, ela muda completamente. Então agora nos entreveis faz isso aí. É, agora nós vamos na primeira mão do vermelho, né? Uma touquinha listadinha. Então nós passamos a segunda mão do verde, passamos a primeira mão do vermelho. Daí eu vou voltar com a segunda mão. Você volta com a segunda mão do vermelho? É. Agora antes de voltar ali, nós vamos fazer o olhinho dele, que é muito difícil também. Você vai encostar a bundinha do pincel ali e vai pingar aqui, ó. Vai encostar ali e vai pingar aqui. Que delicado. Porque é bonitinho esse olhinho pequenininho nele. Nossa, vamos aumentar um pouquinho. Aumentar o tamanho. Ó, só girar o pincel. Quando eu comecei, eu fiquei pensando assim, nossa, que bolinhas, mas tão redondinhas. Como é que faz? Será no pincel? Se for no pincel, eu não vou fazer um. Pronto, o olhinho dele tá pronto. Aqui se trabalha com as cerdas dos pincéis e também com... Com as bundas. Com a bundinha dele também. Com a bundinha dele. A gente escolhe uma bem redondinha, assim, ó. É. Se você fizer com uma chatinha, não fica certo igual. Tem que ser com uma dessa daqui que deu. Você pode girar ali em volta e ele vai ficar igualzinho. Ficou lindo. Então, aqui ele tá, finalmente, é a última camada. Só vou voltar aqui com o vermelho pra acabar. E ele já vai pro forno pra ser queimado. Daí eu vou mostrar pra vocês o resultado dele pronto. A pecinha que nós fizemos, ela vai ficar assim, tá? Esmaltadinha. A pecinha dela vai ficar brilhosa, olha. Adquire o brilho. As duas camadas de tinta pra não ficar aparecendo fundo no final. Aqui nós só fizemos uns risquinhos pretos. Preto de pincelzinho fino que eu não mostrei no vídeo, mas... Que vocês estão vendo aí. É o pompom do gorrinho. O pompomzinho do gorrinho, né? E não tem segredo, né? Bom, Sibélio, até a próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente. E vamos ver o que você vai aprontar pra semana que vem, né? Tá, jóia. Tá bom? Obrigada. Nada. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho. Com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos. A casa da moda. Na Avenida Paraná, em Humoarama. Bom, encerramos a aula com a Sibeli Gióstre. E como eu falei pra vocês, hoje vou apresentar a minha segunda obra de arte aqui no ateliê da Sibeli Gióstre, tá? Já foi pro forno. Está prontinho. Alto brilho. Olha, eu falo assim que é um trabalho, um artesanato, uma pintura, que levou meses. Mas vale a pena você fazer e ver o resultado depois. Eu fiquei encantada de ver o meu trabalho prontinho. Que saiu do forno. Lindo, lindo, lindo. Por que você não vem pra cá também e faz a diferença? Pode vir. Essa minha obra de arte está à venda. Então, quem quiser comprar uma obra de arte, minha, está prontinho. Eu vou mostrar pra vocês agora também a obra de arte, um prato que o Denis pintou. O mosaico dele não está pronto ainda, esse demora mais. Então, ele, pra sair um pouco do mosaico, ele pintou um prato. E não demorou, não. Por a primeira vez que ele pinta, pintou um prato, que pegou no pincel, foi rapidinho. E eu vou mostrar pra vocês que lindo que ficou. Olha só, gente, o brilho. Que lindo. Ele sempre compartilhou, sempre que ele saía do curso, ele fazia as fotos e mostrava na página do Face. E agora está concluído o trabalho dele, muito bonito. Parabéns, que Deus te abençoe, que faça muitos outros pra nossa casa. Então, aqui está essa obra de arte lindíssima do Denis. Ele também executou aqui no Ateliê da Sibeli Gióstre. Vocês podem, gente, fica em alto relevo isso aqui, fica muito bonito. Quando você está pintando, você não imagina que fica assim, tão colorido, tão lindo. lindo, lindo. Amei as cores. Eu acho que combinou tudo. Ficou espetacular. Nós dois estamos de parabéns, então, pelas nossas obras de arte. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada por vocês fazerem a nossa companhia. E quero aqui também, é claro, deixar o meu beijo, o meu abraço, né, Sibeli esteve de aniversário. Mas, aqui eu deixo, então, no programa Nossa Casa. Parabéns, querida. Que Deus te abençoe grandemente. Muita paz, muita tranquilidade, muita saúde. E que traga sempre muitas novidades para o ateliê Sibeli de Ostri. Que Jesus abençoe a todos. Eu volto amanhã com mais um programa Nossa Casa, para a sua casa e para a sua empresa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho